Oi, e agora o pessoal tá com esse furdunço, né? Como é que pode o Lula receber o Maduro, um ditadou? Agora o Brasil vai virar uma ditadura, não sei o quê, não sei quem comeu, não sei quem, lá vai, lá vai. Homem, deixe disso. Só vai ser ruim se no final do mandato do Lula, né, ele tiver recebido uma joia do Maduro, né? Mas mesmo assim, se ele entregar no final do mandato, então tá dentro da lei, tá dentro da Constituição, né? Aí tudo certinho. Agora, quando o Cão Sonaro, o Bolsonaro, foi para a Arábia Saudita, né? Aquele príncipe que governa a Arábia Saudita, ele mandou matar um jornalista, matar, desquartejar, e ninguém falou nada, ninguém disse que era pecado, né? E você que é pastor, você que é evangélico, você que defende o Cão Sonaro, Olha, pegue sua bríbia lá na Arábia Saudita e passe meia hora com ela debaixo do braço, para você ver o negócio, vá. Ande com ela meia horinha, vinte minutos para você ver uma coisa, vá. Diga lá que você é cristão, para você ver o que é bom. Homem, deixe disso. As pessoas fingem que se importam com as coisas certas, mas se importa coisa nenhuma, se importe com o seu oco, do seu binhoco, que é melhor o que você faz.